Se eu passar a mão, fodeu. Fala, galera. A vítima tá na tela, mestre Aquino, o homem dos kits. O Bassos tá ali do lado, porque o Bassos é o socorro, é o resgate. Não vou fazer boca a boca, não, já tô avisando. Ele já tá comemorando por antecipação, né? Então, Aquino vai participar agora do desafio da bala sul-coreana. A bala é essa, a Super Lemon. Vocês vão entender por que é Super agora. Antes, pera aí, mostra o que a gente tá fazendo aqui, ó. Senhores, nós estamos aqui na casa do Sr. Aquino. E ele tá preparando um pequeno churrasquinho. É, ele matou os bichos tudo. Isso aqui era um gato, tá? É, já esticamos. Você vê que dá pra ver até as perninhas do bichinho. Lá na frente é a perna e o rabo, aí. Do outro lado é a lebre. Exato. Ou o guêbe. Ó os coraçãozinhos aqui. Eita, pera aí, deixa eu abrir uma cerveja lá. Enquanto isso, vai fazer o Aquino chorar aí. Vamos lá. Então, voltando aqui pro Mestre Aquino. Mestre Aquino, o desafio consiste no seguinte. Você vai receber uma bala. Você vai colocá-la na boca. E você não pode cuspir. E os primeiros 30, 40 segundos da bala, se você ver Jesus, é normal, tá? Aí depois você relaxa, que aí fica um gostinho de limão maneiro. Aí você gosta. Porque depois que o negócio entrou, já passou a cabecinha. É, passou a cabecinha, tá tudo certo. Atenção. Vamos lá. Então, tá aqui a balinha, a Super Lemon. Aqui não é essa aí, é só abre. Abre. Ela vem indo com a embalagem nuclear, pô. Isso aí, você vê que é um cilindro. Caraca, Zé. Aí, manda pra dentro. Acabou que é macho, hein? Não pode quebrar a bala, hein? Não, tô. Opa, tampa os dois lados, né? O olho dele tá cheio d'água, mas tudo bem, meu. Acabou que é macho. Não, é suor. Suave? Você não é daqui, vai. O quê? Sério? Tu chorou por causa disso aqui, hein? Achamos um gaúcho macho, tia. Sério, velho? Porra, me dá duas, cara. Me dá mais uma aí. Amém. Opa, ali é tribuna, velho. Sério? Achamos um gaúcho da fronteira, tia, em Porto Alegre. Acabou, rapaz. Acabou de foder o desafio da bala. Foder o desafio da bala, olha aí. Olha lá. Olha lá. Eu vou voltar pro churrasco. Acabar, rapaz. Eu acho que tá vencida, hein? Você não é humano, não, maluco. Pô, eu vi, tô fazendo isso aí. Fiquei com medo, cara. Essa porra, eu não vou comprar, não. Falei, você é bala ou supositório? Porque o cara começou a descer lágrimas. Eu vi que ia apavorar. Pensei que ia passar mal, cara. Ele olhou pro lado. Olha aí. Sobreviveu? Só isso. Olha lá. Cara, você vai ter coragem de botar isso no ar, que isso é humilhação. Lógico que eu vou colocar no ar. O Aquino não morreu, porra. Achamos o gaúcho da fronteira em... Tchê! Macho até debaixo de outro macho, tchê. Ué! Cara, eu pensei que era o troço, o heavy punk. Não, ela, no início, ela é coisinha, mas... É coisinha. É coisinha. É. É. Ó. Tomou uma cerveja aqui. Fiquei legal. Bom, galera, quem tava achando que ia ver o Aquino passando mal, se ferrou, hein? Tchê! Que é o clã do sul, tchê! Aí, ó. Ele tá doido pra chorar, mas tá segurando. Não, aqui, ó. Você tá com o oi cheio d'água. Não, isso tá descendo uma lágrima ali, ó. Ele tá falando que é suor. Suor do zóio. É suor, cara. Ó. Ó. Aham. Não é, cara. Cara, sério. Não é, cara.